E a partir do dia 1º de abril, o preço dos medicamentos vai subir. O reajuste é anual e com limite determinado pelo governo federal. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o reajuste esperado é de cerca de 5%. O aumento pode ser repassado pelas farmácias, já a partir de 1º de abril, para os consumidores. O reajuste é anual e definido basicamente pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Além de fatores como concorrência e produtividade. 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras vão ser impactadas com o reajuste. Nesta, o proprietário diz que está fazendo até promoção para estimular a venda, mas sem muito sucesso. Se quiser levar mais itens em quantidade, tem um desconto agressivo. E os clientes não estão querendo. Eles estão falando que é só uma unidade mesmo, está tomando remédio dia sim, dia não, para economizar. E como vai ter aumento, fala que vai ter para todo mundo. Então não adianta querer estocar remédio em casa. Com a inflação lá em cima e o aumento nos preços dos produtos, os consumidores têm encontrado cada vez mais dificuldade para equilibrar o orçamento. Em 10 anos, os remédios ficaram 76% mais caros. Tem que driblar um pouco para conseguir adequar o orçamento mensal. O aumento nunca é bom. Isso para ninguém é bom. Nem para mim, nem para outro, nem para outro, para ninguém. Mas eles que mandam lá em cima, vai fazer o quê? O salário não sobe, né? Só remédio. E aí a gente está cada vez mais dependente de remédio, né? É difícil. O remédio, hoje em dia, é uma necessidade. Não tem como a gente fazer a troca, uma substituição desse produto, porque não tem jeito. Então a alternativa aí é tentar dar uma controlada maior no orçamento para conseguir comprar os remédios certinho. Então, vamos lá.